Cabo Verde participa na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas que acontece na quinta-feira nos Emirados Árabes Unidos. A Cimeira do Clima vai debater estratégias de adaptação e mitigação, apoios financeiros e fazer o balanço de oito anos de ação climática. Entre 30 de novembro a 2 de dezembro, os Emirados Árabes Unidos, um dos principais produtores de petróleo, acolhem a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. A conferência junta representantes de quase todos os países do mundo com a particularidade de ser a primeira reunião para um balanço global do que tem sido feito para lutar contra o aquecimento global. Cabo Verde vai estar representado pelo primeiro-ministro Ulisses Coréia e Silva, que intervirá na 28ª COP no próximo sábado 2 de novembro. O chefe do governo irá apresentar a visão do país, bem como defender os interesses de Cabo Verde em matérias de financiamento climático e ambiental, realçando a importância de centrar os pequenos estados insulares em desenvolvimento, nas condições de financiamento diferenciados. De acordo com a nota do governo, o primeiro-ministro irá participar também num evento paralelo sobre transformar o financiamento climático organizado por Portugal, onde irá assinar uma adenda ao Acordo Climático e Ambiental. O primeiro-ministro lidera uma delegação composta pelo ministro da Agricultura e Ambiente e também pela secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.